E não precisa ser queir, não seamos queir, não pode ser queir, não pode ser queir, não pode ser queir. Como é que eu te chamo? No... Olá? Você já tá lá? Lobby se preparou pra falar Tem um bagunzinho na esquerda ali pra chamar Jogar padrão Onde eu te chamo, cacete? No lobby? Não, né? Ah, é aqui, ó Convidência Você se imaginava fazendo isso? Agora, cacete Carregando E você já previa aí? Bora! Tá somente por equipe, como assim? Tá? Parece um negócio que somente por equipe Tem que entrar só nós dois Se preparou pra batalha Dá pra de M4 também? Hã? Dá pra de M4 também? Claro Colocou full menos recuo? A minha tá precisão maior E alcance Ela sobe demais, velho Ela sobe demais, velho Colocou full precisão, velho Hã? Precisão, não Pô, eu falei full recuo vertical, velho Ah, sim Ah, já dando 50 tiros sem subir a mira, sabe? É noob, né? O meu também é 50 tiros Não, falando do precisão ali, ó De 50 tiros no cara Já tinha imaginado que ia dar Acredito, velho A mira não sobe Não, filha, né? Hã? 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 E você já previa isso? Demora, hein? Não vai achar a partilha, não. Eu acho que ficou de uma coisa errada, hein? Chama aí. Achava que era isso que ia acontecer quando o sentinel chegou? Você veio aqui, ó, pra fazer o bagulho? Você foi direto ali. Talvez juntar traga algum benefício. Meu Céu. Deixaram esse quadrão. Vai, me chama aí agora. Peraí, peraí, tá carregando. Peraí. Sei lá. Esse jogo demora muito, cara, hein, velho? Pode chamar. O médico vai ficar felizão em saber que você tá aqui. Você se imaginava fazendo isso? Vai, me chama aí, meu Céu. Você não tá indo, filho? Por que você tava tava sentido, jovem? Ah! Entendi. Você está se sentindo sozinho? É, claro! Eu vou te fazer sentido sozinho ou então vai ser tão de alta luz? Caralho de todo mundo, então. Você pode voltar a ele? Porque você tinha que estar selando na frente de outra mulher no meio da noite? Sim. Meu Deus! Quem é o próximo? Deixa eu ver. Você já previa isso? Deixa eu ver. Assim que recebemos a cura, resistir que os chus façam uma reunião. Temos que discutir como temos reprimido o seu primeiro que a sentinel causou. Estou com você. Achava que era isso que ia acontecer quando a sentinel chegou. COMO SÓ BLAR Lewis É muito bom? Tem trabalho até 15 minutos. Olha aí que está partindo... Estou no celular... A gente vem esperando. O tempo esperado é um minuto e meio. O próximo volume será uma entrevista. Tencialmente. Os exilados me deram mais equipamentos hoje. Acho que eles querem um ralho. Achei. Ahn, 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 quem morrer primeiro é viadão. Ah, agora você vai ficar se matando. Ahn, 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 ahn! Eu não conheço, eu não conheço. Eu não conheço. Eu não sei o que você vai... Não sei o que você vai... Ah ah ah... Só que... É isso aí. É isso aí. Eu não sei o que você vai fazer, vai, vai... Você vai fazer uma coisa. É isso aí. Você não quer fazer uma coisa. É isso aí. Eu tenho um pouco suave. Já tem suas ordens, é hora de vencer É aquele do bunker né, não, você quer sua eliminação né, bora junto, bora junto, vai ser mole, você tá ligado E aí eu não, será? Sem mim você não clica Caralho tá aparecendo pra mim, você é oito quilômetros? É bugado assim não, mano, tô do seu lado Vamos avançar pela direita aqui Sistema de vigilância localizado Caralho tá aparecendo Mas parceiro eu tô vendo, não você não Calmaitrando Sistema de vigilância localizada É foda A arma não é emboscada aqui Não. Não, não, não. A Límpa, a Límpa! Não, não pegava direita. O sistema de vigilância já pode ser feita O sistema de vigilância já pode ser hackeado Cerraram o meu trono Ai que caralho Tô levando bala Parceiro ferido Preciso de uma morte Preciso de uma morte Tô atacando o inimigo Peguei Ele tava atirando em mim O animal subiu aqui em cima Fui Nossa No alto O cara tá no alto Tô sangrando Tô levando fogo inimigo Drone inimigo à vista Veja o inimigo Tá vendo aquele prédio lá Na sua reta Eu tô meio de lá Será que consigo te curar aqui? Na sua reta aí Naquele prédio Eu tô meio de lá Observando Observando o drone inimigo Tranquilo Você vai ficar bem Ai não me vejo Não me vejo Agora eu tô bem Retoei Sem cura O cara furou o maluco aqui na frente O cara furou o maluco aqui na frente Tão atirando Aqui na frente Parceiro no chão Drone inimigo detectado Vou te dar um inimigo Toma Parceiro atingido Caralho Caralho Tão atirando Só sobrou você Ai tomei Caralho Não vi esse maluco Preciso de arco Merda Me viram? Vou na minha direita Aí ó Lá de cima Lá em cima Corre 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 Não quer correr João Agora foi Agora foi Aí é pra desagrinho Entraindo 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 Tô levando Um voo inimigo Caralho Não vi esse Te pegaram Você falhou É pra descurar Eu erguei você Nada a ver Oh Muito chata essa posição Que esse cara Ficou aí né Uhum Ele tinha visão Nossa e nós Não tinha visão Nenhuma dele Tem um outro cara Tem um outro cara No nosso squad Pantera Tem pô Não mas no squad No lobby No lobby Mesmo É né Viu aí Uhum Tem um objetivo agora Pau na máquina Pau na máquina Pau na máquina Um É Tô ferido, preciso de médico! Calma, te ajudo! Valeu pela força! Tô na mira deles! Observando o drone inimigo! Me perdi deles! Estão atirando! Por que minha arma não tá silenciada? O sistema de vigilância já pode ser acessado, já pode hackear! Meu parceiro tomou na boca aqui também, vou descer daqui! Parceiro no chão! Alvo no chão, alvo no chão! Vou hackear o bagulho aqui, ó! Caralho! Tô sangrando! Inimigo abatido! Bom trabalho! Tem um cara lá na torre, cuidado! Marcando inimigo! Seu time chegou na torre e ativou! Você é o único que você vê! Lá em cima! Lá em cima! Dá pra você pegar! Lá em cima! Dá pra você pegar! Lá 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 lá! Lá lá lá! Lá lá onde ele já está! Você não tá vendo, remarcado o nome dele? Lá lá! Os dois! Dando na cara! É que eu não consigo ver sua mira na da Snap! Você tá mirando? Não! Estão lá em cima! Eu não consigo ver! Tem um aqui atrás também! Tem um aqui atrás também! Fudeu! Minha arma tá sem silenciador! Não entendi! Foi nem nada! Apertar o Y no cara! O T quer dizer! Pode invadir o sistema de vigilância! Já pode ser acessado! Aí! Puxando você! Direito! Aí! Falei salvando! Você não tá vendo? Não! Não! Ô louco! Salvo o poeta! Tomei nas costas! Que isso! Ghosts abatidos! Missão encerrada! Ghosts abatidos! Não consigo ver! Eu não vi esse cara! O cara passou por você! Eu ainda falei direita! 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 Esscutei ele pisando longe! Eu não escutei o cara Não vi o cara Ele ainda tentou salvar o parceiro Ele te viu Na torre eu escutei o cara chegando Mas não consegui dar bala no cara O cara sabia onde eu estava Ele me matou por dentro da parede Tá ligado? Tá de hack Eu vi o voo na louca Para pegar o cara As mulher é louca Para pegar o cara Ele é bonito Sim, eu vi o voo na louca O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora a galera saiu, tinha 6 Agora tem 2 E aí E aí E aí E aí E aí Por que você não pega essa G28 aqui, natureza? Ela é... Ela é... Eu tenho Gile a arma Na onde que tá isso? Na loja ali Lá no... Aqui mesmo, tá na tela de... Procurando para tirando, tá? Então, vai na lojas ali, ó Construir arma e com a mim Não tem isso não Eu tenho opções, missão, identidade, personalizar, habilidade... Embaixo ali na esquerda Embaixo ali na esquerda Ah, tá Armas... Armas... Mas é com dinheiro, né? Ah, você não tem? É... E minha Vou gastar dinheiro mesmo Mas tem dinheiro, não tem? Tem quanto aí? Não, mas... Dinheiro... Dinheiro de verdade, o louco Não, aqui... É G2 G28 Natureza Dinheiro normal Então eu não tô achando essa porra Cadê? Você tá com... Streamando aí? Uhum Onde é que você tá streamando? Youtube Foi no meu status lá Mas... Como assim não tem status? Como é que eu vou saber? Do WhatsApp, você não tem não? Cacete Mano... Tem, velho Aqui, ó... João... João Almeida Mas aí sai com delay essa porra A minha loja é diferente da tua, porra Nessa loja não, velho É... Sai daí, sai daí, sai daí Tô lá no menu Vai demorar, velho Ixi Peraí que eu vou transmitir no Discord aqui também O meu rap é o Discord O meu rap é o Discord É o rap É o rap É muito diferente Não, vai lá no... Vai lá no... Lá no primeiro lá, lá em cima da esquerda Não, lá na... Isso, lá o último Da esquerda, da esquerda Aí, loja Lá embaixo, né Aí, ó Vai descendo O que é esse? É esse? Esse aqui? Ele é 28, a natureza? Isso Mas esse aqui é o que? Sniper? Sei lá, eu acho que é Não, acho que não é Eu acho que é submetrano Ou vai começar a partida Ou vai começar a partida Ganhar, hein Você tem uma namorada Que não é filhão? Parar de transmitir no Discord É, eliminação... ... Você sabe o que fazer. Mãos à obra! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Inimigo na mira. Tem um cara aqui, meu. Tô levando bala. Ah, mano. Minha arma não atirou no cara, mano. Tô ferido. Preciso de médico. Estou ouvindo tiros. Inimigos à vista. Inimigo marcado. Granada fraca. Inimigo abatido. Bom trabalho. Daqui é uma freca. Vem cá, pia. Tô atuando. Vejo um inimigo. Gente médio. Inimigo atirando. Alvo no chão. Tem um inimigo vivo ainda. Inimigo. Inimigo abatido. Bom trabalho. Pera, o cara me salvou. O inimigo foi neutralizado. Como é? Ah, voltou o animal. Eu tinha saído sem querer, velho. Tava falando aqui. Tiveu um retardado aqui. Marcando os caras. Ninguém mata os caras. Eu matei um cara, p***. 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 Trolou demais. Na hora que eu dei bala no cara. Não saiu o tiro da Sniper, não? O cara foi paradão na minha frente, tá ligado? Mirei na cara. Tem um objetivo agora. Bala na máquina. Não saiu o tiro. Pra mim, você tá longe de mim. Você não faz o tiro. Não, 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 não. Hã? Agora eu vou até. Tô ouvindo o tiro. Olha esse cara, o meu drone. Perdi o drone. Ele tá lá do outro lado, lá. Sistema de vigilância localizado. Ataque inimigo. Tão atirando na minha cola. Parceiro atingido. Parcero no chão. Inimigo abatado. Me ajuda. Inimigo abatido. Nós estamos dois lá, ó. Avança, avança. Cabeu tudo? Pegamos dois lá da ponte. Vamos salvar o parcero. Vai ficar bem já, já. O sistema de vigilância já pode ser acessado. Já pode hackear. Levantou lá, mano. Tô marcando um inimigo. Me viram. Inimigo na mira. Tô limpo. Inimigo marcado. Alvo no chão. Peguei. Marcando inimigo. Alvo no chão. Um inimigo em pé. Tô com um deles aqui. Peguei. Alvo eliminado. Alvo no chão. Eu tinha tirado desse cara que se matou, acredita? Tava bem pouquinho a vida, né? Peguei o carro. Inimigo abatido. Bom trabalho. Inimigos neutralizados. Respeita. Eu tava na beirada da ponte. Por lá de fora. Peguei o cara correndo, mano. Eu sou muito bom. Até eu me espanto com uma que eu jogo tanto. Os caras tão meio ganhinhos, né? Nós já tínhamos derrubado dois deles aí. E os caras já se fuderam, tá ligado? Amor! Correio mandou mensagem pra você, viu? O Correio mandou mensagem pra você. Seu celular... Sua encomenda... É necessário efetuar o pagamento. Tá, porra. Foi taxado em 210 reais. Pode pagar, viu? É seu? O BO é seu. Assuma esse BO. 194 reais de taxa E 15 reais de despacho postal. 210 prata. Vai derrubei o cara... O último cara com tiro na canela, mano. Cadê? Deixa eu ir lá na loja. Só tem essa com roupinha de mato. Mas ela é o quê? Não fala? Muito bom. Então, a AK-47 Olha ela no rifle de assalto A AK-47 sobrevivência Estou com R$102.000 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 Não, 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 não. O que é isso? 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 Não queria fazer um despedida. Então... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O governo colocando escuta Tem um bugado, hein, velho Tem que ir nessa loja da Maria, velho, comprar uns bagulhos É lá do centro, lá do bagulho Né não Então a loja da Maria é lá naquele centro principal do acampamento, tá ligado? Dos rebeldes? Né não, é numa missão, é fora, eu já testei naquele lá Naquela mulher você desbloqueia a loja da Maria Aí você tem que fazer uma missão, lá no mapa Olha lá Pra comprar uma mira diferente aqui e tal Aí só parece que é na loja da Maria Qual as duas armas aí? Cadê que você vai ver? Ah não, você não consegue ver agora Não vai se presta essa porra Já tem suas ordens É hora de vencer Hora de sumir Vou dronar, hein Vou dronar, hein Drone em volta O sistema de vigilância foi identificado Drone inimigo à vista Drone inimigo detectado É uma culpa É uma culpa É uma culpa É uma culpa Beleza Drone inimigo É uma culpa É uma culpa É uma culpa É uma culpa Eu não Pronto inimigo livre Seu time foi eliminado, todos os Ghosts foram abatidos. Sabe o que fazer, mãos a obra! É hora de vencer! Morreu muito rápido. Drona aí! Drona ativo! Revenida! Inimigo marcado! Ataque inimigo! Drona inimigo! Algo eliminado! Algo no chão! Parcero atingido! Preciso de ajuda aqui! Alguém me socorre! Inimigo de fogo! Parcero atingido! Caralho! Preciso de um socorro aqui! Sistema de vigilância encontrado! Tô levando bala! A porta! Me acharam! Todo fogo cruzado! Caralho! Caralho! Só tem você com vida! Que isso? Tava atrás do barco! Preciso de ajuda! Preciso de medo! Cuidado! Amiga aqui! Ghosts abatidos! Missão encerrada! Ghosts abatidos! Onde dá-se nesse mapa aqui? O nome do cara é Carly! O nome do cara é Carly! Se você com vontade! Vamos embora! Embora! Vai acabar um ponto e matá-lo! Se você tiver, se quiser, vai matar! Eu não acho que é isso que é isso Eu tenho que estar ficando lá pensando nas costas Mas eu não acho que é isso O que você acha que é uma espelha? Você acha que é uma espelha? O que você acha que é uma espelha? Apenas diga que ele deve ficar calmo, pelo bem da oficina. Eu consigo extraver essas. Eu sei. Bem próximo, né? Mas eu tenho que ver. Esse dia que eu vou passar, eu tenho que fazer. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. O da casinha lá. O esquema é abrir direita. Daquele mesmo local. Será que dá para personalizar? O que? Botar mais round, tá ligado? Acho que não, é só os modos lá. Muito mesmo, demora pra caralho. Demora mais tempo no lobby do que na partida? Uhum. Uhum. Já tem suas ordens, é hora de vencer. É hora de ter que correr. Mas você tem de ser. Mas você também não fazia? E indicating que tuaumbre e vingança não fazia, tudo está há mais Aborada, para chegar lá no له depois. No, não estava embora Coiber por definir. E aí só usou a cuanto a presidencia. Olha o drone aí, olha tudo. Você ficou direita já. Nossa, ficou direita. Drone no ar. Drone no ar. Olha ali pra mim. O novo sistema de vigilância foi identificado. E não? Não, não. É o novo sistema. Remédios, vem pegar. Pode invadir o sistema de vigilância. Já pode ser acessado. É o novo sistema de vigilância. O cara tem que... é você? Agora eu me vejo. Eu já estou. Não, eu já estou. Eu já estou no sistema de vigilância. Ah, perfeito. Veja o inimigo. Sucesso. Posição dos inimigos revelada. Estão levando pouco inimigo. Alvo no chão. Alvo no chão. Estão me marcando. Apenas um inimigo vivo. Inimigo abatido. Bom trabalho. As forças inimigas foram derrotadas. Você matou todos? Não, eu matei um e o cara matou dois. Eu estava sem visão nenhuma. Tudo pra mim. Estava tudo atrás das pedras. Só atiramos. Comecei a matar todos os caras. Nossa, que bom mesmo. Estava recuadinho daqui com meio bala. Olha as armas que eu peguei. Ah, agora começou. Oi, senhora. Tem um objetivo agora. Pau na máquina. Peguei drone. Zona ali atrás da casa. Está perto de mim? Estou mandando um drone. Drone inimigo detectado. Drone inimigo à vista. Sistema de vigilância localizado. Sistema de vigilância localizado. Caralho, estou sangrando. Caralho, estou sangrando. Não serve de proteção, não? Estou no fogo cruzado. O sistema de vigilância já pode ser hackeado. Calma, eu te ajudo. Ah, eu vi um cara Não, eu tô caindo Parceiro atingido Preciso de atendimento aqui Estão atirando Parceiro no chão Alvo no chão, alvo no chão Inimigo marcado Marcando o inimigo Estão atirando Parceiro atingido Preciso de ajuda Alvo eliminado Alvo no chão 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 Ele foi eliminado, todos os Ghosts foram abatidos Porra, tava ali eu e o cara atrás da pedra Um cura e outro cura, outro cura, outro cura Ah, ah É bom esse, é DMR ou é só... Não, é... É, tipo a KKM A primeira, a segunda, não é a DMR não? É Sabe o que fazer, vamos a obra A KZ1 tá com 70 balas Vai pela esquerda, bora Inimigo estirando Vai pela esquerda, bora Inimigo estirando A KZ1 tá com 70 balas Vai pela esquerda Vai pela esquerda Por que a gente pega a casa rapidão? Não, dentro de casa é a prova Vai pela esquerda 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 Drone inimigo aberta O sistema de vigilância já pode ser acessado Já pode hackear Todo fogo cruzado Ataque inimigo Aguenta, estou chegando Inimigo a partido, bom trabalho Tô levando bala Tão atirando Alvo no chão Alvo no chão Esse cara vai a esquerda Sério Ele tem que correr Drone inimigo detectado Seu time acabou de ativar a torre Inimigo abatido Tem um inimigo vivo ainda Alvo eliminado Alvo no chão Muito forte né, deixa eu pegar É forte demais O inimigo foi neutralizado Exato A torre Desenvolve A torre A torre É forte Dois Sof A torre Num É forte É forte É forte É forte A torre Entenda É forte É forte E aí 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 E aí